A senhora tem um bichinho de estimação aí, tem um pet, cachorro, gato, calopsita, um coelhinho. Mas a senhora já beijou um sapo, não? Não? Já beijou um sapo? Pegou um sapo na mão? Um vídeo de uma menina de dois anos, moradora de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, viralizou. É que ela coleciona sapos. É o bichinho de estimação dela. Vamos conhecer essa história de perto, que vem do Alto Vale do Itajaí? Põe o sapo aqui. Enquanto a mãe trabalha, a Lívia, que tem dois anos, acompanha tudo de perto. E na companhia dos melhores amigos. Faz calinho nos papos. Mas a vida da Lívia não é só trabalho, não. A menina passa um bom tempo brincando. Claro, com os amigos ao lado. Vai uma comidinha de pedra aí? Não vai mais ganhar. Os amigos da Lívia são esses sapos. Os bichos estão sempre com ela. Tu tá assistindo com o papo. Olha, ó, mãe, aqui. Os sapos de estimação sempre aparecem quando chove na região onde a família da Lívia mora, na cidade de Ituporanga, aqui em Santa Catarina. É uma área rural. Ela não tem medo dos bichos. Inclusive, aprendeu a cuidar deles sem machucar os animais. O Pedro já ensinou ela como manusear certinho. Então, o bichinho até pra não machucar ele também e ela não se machucar. A paixão da Lívia começou com o irmão mais velho. Um dia eu tava com o sapo ali fora e eu dei pra ela, pra ela ver, pra ela conhecer. E assim, eu fui gravar um vídeo. Só que quando eu fui pegar o sapo, ela não queria mais me devolver o sapo e começou num berreiro. E todo mundo tem que conviver, viu? Desde a hora que acorda. Não é só dos sapos que a Lívia gosta. Tranquilo, não é mesmo? Dá pra encarar? Vocês têm coragem? Vocês têm coragem? Tô fora, tô fora. Gute, 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 gute. E a senhora já pegou no sapo alguma vez? Vocês já pegaram no sapo aqui, não? Nunca beijaram o sapo pra tentar ver se vira príncipe, não? Não? Essa é a história da menina que vem do Alto Vale do Itajé, Deus o Livre. Mas tá repercutindo demais em Tuporanga, no Alto Vale do Itajé. E a menina que cuida dos seus sapinhos e até uma baratinha correndo pelo corpo lá, né? Jesus amado.